Tradução e Legendas por Quinten Os grupos adversários Fala de Enderky aqui, sejam muito supported tudo algumas vezes aqui no canal Disponendo o vídeo de hoje, eu to aqui, jogando contra o Dracar Iiiiiii Aí galera belezá tão ai Mioem aí tem até a introdução Tomo nessa eu tô de Oyanda Ele tá de é O famoso Yasussa Cara, essa Thunderlord, mano. Meu, seu Kezinho é doido. Não vai não, ó. Chega aí, chega aí. Sai. Chega aí. Na moral. Eu não estou me vendo, eu faço parte da toa. É uma toa robótica, é claro. Como eu não pensei nisso? Meu, aí você tá dando tiro aí, tá pistola? Sim, sempre. Só vamo, velho. Vamo lá, Ren. Vamo lá, Ren. Mano, isso vem que meu champion não é bom pra levar toa, velho. Isso que é merda. É, o meu também não. O meu é bom pra... Pô, câncer! Eu não sei nem jogar com essa merda, velho. Quero ter noção. Ó, olha como é que não dói. Ai, gente passa! É um otário, mano. Começou no gente passa aqui. Sempre. Rapaz, eu fiz a bot. Rapaz... Dessa vez, né? Ah, você cancela. Se você acertar, velho. Se você acertar, velho. Lembra desse Ignite, Victor? Filho da puta! Opa! 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 Sai! Rê! 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 Ah, mas aí não vale, velho. O teu campeão é mais câncer que o meu câncer. Como assim é mais câncer, velho? Você fica dançando na mina que nem um imbecil, velho. Mano! O que eu tenho é uma katana e ela acaba da hora. Oi. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Nem se despede da minha torre, velho. Você vai levar daqui a pouco. Rê! 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 Você tá com inscrito de HP já, né? Rê! Não! Seria de inscrito de HP! Eu dei dois tapas, sei lá assim, pra mim. Rê! Eu só queria saber jogar com essa merda, velho. Rê! 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 Vem sempre aqui! Rê! Ah, eu venho, né? Quer dizer, sempre não. Tô começando a vir agora, né? Nem gravar uns vídeos pra... Entendi. Cara, agora eu tô pensando no bagulho. Se eu ultar em você e você ultar ao mesmo tempo, você cautera minha ult ou... O que acontece? Não, sei lá. Você cautera minha ult, na real. Ele não tem como eu ultar ao mesmo tempo com você, né? Entendi. Que?! Mano, o meu shield... Não saiu. Tipo, eu basicamente apertei F pra... É, eu não banei. Não tá aqui assim. O que aconteceu? Não. É nóis a Raid trollou? Claro. Não, você fala que nóis... Tu não é nóis. Tá, é a Raid. Sempre é culpa dela. Ficou não bom mesmo. Ficou não bom mesmo. Ficou não. Um pouco aparece tu... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É foda prever o futuro, não é mesmo? Isso é complicado quando você não pode voltar no tempo pra te fazer cagada, né? Foda. Aham. Não é que eu nutro de eco. Me... Aí, ó. Se esse game durar bastante tempo, eu faço eco de nudes. Deveria ter um item assim, tá ligado? Eco de nudes. Ah. Mano. Cadê? Eu abro no seu shield, velho. Da hora. Vem, vem, vem. Errou. Ó. 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 Léo. Tchau, ataque básico. Eita, porra. Logo. Não se preocupe, eu tenho quatro potions. Duas. Duas. Aí, ó. Eu não tenho mais potions. Não é nem fudendo, velho. O pior é que eu ia flechar. Eu só vi a bolinha, esperei. O inimigo foi eliminado. Foi aquele bagulho em slow motion, tá ligado? É. Ah, mano. Tá ligado, velho. Deve estar fazendo... Ah! Adei, Juliana. Pra ver essa torre mais rápido. Tá chato essa torre. Eu tô rilando ela. Tá com mais ando que eu deixei na tua torre, velho. Que? Ah, verdade. Ah, mas eu fiquei batendo ela mais vezes que você, né? Pô, você chegou uma vez na minha torre. Eu cheguei três ou quatro. Olha a vida, velho. Nem comparo. Aí, você que tá chutando. Hashtag não vai ter ataque básico. Nem cura. Que eu peguei sem querer. É como eu tô jogando da maneira certa. Eu tenho que bater minha cabeça no teatro. Agora foi engraçado. É por isso que tá indo, velho. O Yasuo tacou o fraco na maior diferença do mundo lá e morreu na bolinha. Não. Ai, caralho, velho. Só com a pior. O que, velho? Eu tava com o W. E aí? Ah, eu tô com o W. É, moço? Caralho, já tá aqui. Tá de hack, velho. O Apo tá real. O que, mano? Como é que é isso? Não! Eu não tenho mana, velho! Relaxa, Taraka. Tudo que vai, Volta. Tipo, só bola quando ela sai do range. Tudo que vai, Volta. É bom você levar essa torre antes de 10 segundos. Eu espero que eu leve. Merda, eu espero que você vai levar a mana. Vai! Isso, levei! Minha maior conquista, velho, levar essa torre. Pegou um biscoitinho do poro, né? É. Inclusive, eu vou alimentar ele. Chega aí, porra. Puta que pariu, tem dois aqui! Eu tava sendo perseguido por esse poro pequeno. Tem um poro gordo agora. É. Se eu tivesse com aquela skin de Inventa, eu poderia confundir com a minha bola. Sim. O biso do cara. Próxima vez que eu for x... Nem queria vida, mas valeu. Confia que sempre dá certo. Barreira invertida. É que não tinha Minion aí, eu ia usar o meu Dammit. Ah, entendi. Não, obviamente. O que é que eu... O que é que eu... Cara, de contato é que eu sei que ele foi um ataque básico. Eu ia usar o meu E pra fugir. Meeeeee... Só que não deu muito certo. Não, aí... Eu nem vi que não deu muito certo, cara. Relaxa. Tá legal? Deixa eu... Fazer uns itens aqui de... Regém de vida. O cara vai fazer essa o tanque, velho. Roll. Não duvide. Pior que eu fui mó trouxão, velho. Eu podia ter começado de Rex Trinker contra a Tor. Por que eles estão correndo? É foda ser burro. Caramba, fiado. Script. Tomaram uma puma. Ae, tomou uma bolada na cara, velho. Finalmente. Só tapou. E olha como é que nós foge. Se eu descontar, você não vai cadastrar aqui, pessoal. O que? Não. Eu não vou descontar. Para de pegar minhas vidas tudo, velho. WTF, mano. E eu vou pegar a outra. Não vai não, velho. Ah, mas a outra você não pega. A outra é minha. Foda-se. Eu podia ter pegado. Eu esqueci que eu tinha levado a torre. Mano, cumpriu, velho. Que boneco chato, mano. Porra, velho. Uta real. NÃO. MEU DEUS. 5 CH. VITAMO. Ai, caralho. Ah, eu já tava batendo palma, velho. Eu escutei. Cadê? Mana. Cadê? Mana. Cadê? Meu Deus, velho. É o famoso item. Caralho, velho. Eu não tenho item de mana. Puta merda, mano. Acabou a mana na hora que eu te burstar. E você pegou todas as vidas do jogo. Todas. Caralho. Tipo. Twin, tipo. Espera que eu jogo com essa merda. Eu nunca jogo com essa merda. Eu nunca jogo com essa merda. Eu nunca jogo com essa merda. É por aí. Quando eu jogo é porque tem alguém jogando minha conta. E a pessoa tem que quitar, tá ligado? Caralho, velho. Cê te fez muito mogolode, mano. WTF? Polota! Ou não... Ou sim. Eu tenho coisas afiadas. Não botei fé que eu tinha range. Então, né. Enquanto eu estou ganhando mais ou menos aqui... Bora negociar sobre a coxinha, velho. QUÊ?! A bola não voltou, velho! Você disse que ia voltar, não disse? Você mentiu pra mim e pros seus inscritos, cara. Não se preocupa. Agora eu fechei Rex Drank. Vou durar mais um pouco. Ô Vitor! Oi. Eu acho que eu peguei um pouco errado a minha runa e talento, velho. Também acha, você tá gritando erroso. Não era pra dar conta. Não sei isso, não. Mas tipo... Apareceu a pessoa que eu tive que remover. Não, brigado. Porque a pessoa não sabe ler qual é a sala que a gente tá brigando. Vai fazer o quê? É gank, né, velho? Clica em mim e olha... Calma, não me mata, não me mata! Não, não, relaxa. Não dá pra ler, velho. As tá com 13 de AP. É isso? É porque o bagulho do gravador tá na frente, velho. Não dá pra ver direito. Ai, caralho. E eu parei de escutar por causa da pessoa que tava aqui. Ué... Ah é, eu tirei o ataque básico. É o melhor que foi dobra. Eu não ia ter... Não. Fã... Fã... Ai, caralho. Ai, Mois! 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 Que porra é essa? Mois! 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 Merda. Mois! É um change kill. É a vida, cara. Roda-se. Fazendo que tem um roubadão aqui agora. 6? Falta um 6, tá, meu filho? Uhum. Ou não. Quais ainda? Hoje? Ué? Ué? Eu posso comprar o item? Não posso comprar o item? Que porra é essa, mano? Tiro bugado, sei lá, né? Hum? Tô ontem. Você não tomou o remédio? Não tomei. Ah, esse foi ontem. Foi ontem? Não, esse foi hoje. E cadê o de ontem? Sei lá. Eu vim aqui cedo, às 5 horas da manhã. Uhum. Tava assim como você tomou hoje. Não tava assim. Tava assim. Não. Cadê tu, Vipa? Eu tava mais dentro. É, você andava. Por que eu tô pedindo com a caneta? Eu não brusei dela. Merda. Ah, mas... Não! Aureano de manopla. Ataca novamente. Não se preocupa, cara. Agora eu iria fazer o item supremo. Não dá nem vontade de te matar, mano. Dá vontade de só te abalar emocionalmente pra você voltar a base. Puta merda. Mas é isso que você tá fazendo comigo, velho. Eu tô 4x7. Eu tô 3x7. Eu tô 3x7. Eu tô 3x7. Eu tô 3x7. Mas... Me dói mais te matar do que... Porque você tá de manopla? Pra te counterar, caralho. Ok. Eu vou só aceitar. Eu posso fazer com a explosão de... E não dos passarinhos. É, velho. Caralho. Você tá atragado. Você tá fazendo outra xdrink. Boa battle, mano. Sempre, velho. Dá mais dano. Tá f**k. Mas ainda pode ser a única, velho. O que é isso? O que é isso? Mano, o Mino tava travando Caralho, deu um maior lagzão aqui, velho Sai Sai Mas como é que ele dá flash aqui? Eu não tenho flash Por causa que eu previso Fó Fó Que merda, velho Não foi Fó Oi Trocamos de lado, não é mesmo? Ah, eu vou tancar só do Rick Bolivar, velho É nóis Sério? Não sei Mas como que ele bota puto Tic tac O que você vai? Tô 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 Que mano, eu voltei pro bagulho Levei a torre, foda-se Levei a torre Uh É nóis Mas agora você não vai mais levar Que logo logo eu terei o item supremo Assim que eu voltar pra base Mano Que da hora matar você Já tô com quase 2k Caralho, morta Necumando on, viu? Que da hora matar você Sempre, velho Merda, seu inimidor, velho Eu vou fazer AD pra levar essa porra Foda-se Caralho, WTF, velho Ouça o som de coisas Jogue-o Mano, que ult zoada do Yasuo, velho O bagulho é 26 segundos e já tem ult Sim, mano É mó ideia de com seu boneco Porra, velho Crianças, não joguem com essa merda Apoia-me Fó 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 Tá tudo calculado Não se preocupa Eu fechei o item da morte aqui Nice Será que a Oriana de Manopal vai conseguir levar a base antes que o Yasuo volte vida? Vai Teremos o próximo episódio de Dragon Ball Z E é vinte e cinco segundos. Oh, como é que vai? Quinze segundos. Caralho, viado. Seria uma pena se tivesse um barra FF, não é mesmo? Men... Aí mentira. Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Tô indo. Tenta, sou. Passa aqui! Devei, caralho! É, vamos! Não gostei. Fica reportado. Vai reportar, eu. Dá pra reportar. Perdeu. Perdeu.